Olá! Eu vou te dar um pouco E aí Ah E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. você está fazendo isso? o que você está fazendo isso? o que você está fazendo isso? eu não vou ver você não quer me dar uma coisa E aí E aí E aí E aí E aí